Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de João capítulo 15, verso 7 Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito Antes de dizer qualquer coisa para você hoje, eu quero lhe dizer que muitas pessoas interpretam erradamente essas palavras de Jesus Colocando-as totalmente fora do contexto Essas pessoas veem Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada de Aladim Que vive só para satisfazer nossas vontades, desejos e caprichos Isso não é verdade Quando estamos em Cristo e nos tornamos novas criaturas Nunca desejaremos nada para nós que não seja da vontade de Deus Nunca se esqueça de que a vontade soberana de Deus sempre prevalecerá sobre a nossa vida Porque Deus conhece o que é melhor para nós O que Jesus quer nos ensinar com essa declaração É que muitas coisas em nossa vida são importantes Mas não podemos deixar de priorizar tempo para dedicarmos a nossa comunhão com Ele e para orarmos Sabe por que isso é importante? Porque quanto mais próximos estivermos dEle, mais compreenderemos a sua soberana vontade para a nossa vida Infelizmente na correria do nosso dia a dia Nos esquecemos de que o tempo passado em comunhão com Deus E o tempo que passamos em oração não é um tempo perdido, mas é um tempo que ganhamos Eu gosto muito da experiência de Martinho Lutero, o grande reformador Quando ele dizia Atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de quatro horas por dia na presença de Deus Que incrível isso! O que ele está nos dizendo com essa declaração é que Deus compensa e recompensa O tempo que gastamos em comunhão com Ele E diante disso, o que nos resta fazer é começarmos a priorizar mais os nossos momentos de comunhão com Deus A fim de vivenciarmos mais as bênçãos dEle em nossa vida Porque o próprio Jesus nos diz Sem mim nada podeis fazer Talvez você tenha em meio a suas lutas e batalhas Buscado desesperadamente ajuda e apoio em diferentes lugares, pessoas Ou até mesmo em coisas supersticiosas, místicas, etc Porém hoje eu estou lhe mostrando qual é o verdadeiro caminho E o que realmente pode dar sentido para a sua vida Esse caminho é Jesus Se a comunhão diária com Jesus se tornar uma prioridade em sua vida Você será fortalecido Como alguém que quando está fraco e abatido Usa uma vitamina ou algum remédio para se fortalecer Quanto mais comunhão com Jesus Quanto mais oração Mais resistente você será E mais força você terá para enfrentar os pequenos, médios e grandes desafios da sua vida Então o meu desafio hoje para você é o seguinte Não se afaste da presença daquele que é o único capaz de satisfazer todas as suas necessidades Feche os seus olhos e vamos orar Obrigado querido Deus Por Jesus ser o nosso caminho Por Ele ser a verdade e ser a nossa vida Nosso pedido hoje é que O Senhor nos ajude a permanecermos ao lado de Jesus A priorizarmos os nossos momentos de comunhão, de oração Para que na presença dEle possamos ser fortalecidos Animados, revigorados E que dessa forma a gente tenha força, resiliência e condições De passarmos de forma mais tranquila Por todos os nossos obstáculos E de maneira muito mais forte Vencermos todos os nossos obstáculos Pai, queremos continuar firmes ao Teu lado E que nada nos afaste da Tua presença nesse dia Portanto, nos entregamos mais uma vez Aos Teus cuidados nesse dia E o fazemos em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe você nesse dia Se você quer que a gente ore pelos seus pedidos Pelos seus agradecimentos Deixa abaixo aí E nós vamos interceder por você Também não se esqueça de compartilhar com seus amigos Nos seus grupos de WhatsApp Fazer novos grupos E espalhar esperança Para que outras pessoas sejam abençoadas Tanto quanto você foi Com a graça de Deus nos reencontraremos em breve Fique com Ele E que você tenha um ótimo e um abençoado dia